A história diz que isto é uma oficina já muito antiga, muito antiga e de forma que eu sei que vim para aqui com 12 anos. E no próximo mês de Fevereiro, faço 90. Acontece que vim para uma profissão que eu gostava, muito disto, ainda hoje gosto. É claro, a idade agora já não permite trabalhar o dia inteiro, mas venho aqui de manhã, entretenho, a cabeça está em bom funcionamento, que é o principal, temos o cérebro a trabalhar bem. E dá-se melhor a ser aqui. Música Música Agora, sinto uma grande alegria. Eu queria numa coisa, é que as oficinas aqui em Ponto Lima eram muitas, mas aquela outra. E ao menos quando eu parto, que não somos internos, fica o meu filho. Eu só tinha 6 anos de aprendizagem. Mas fiquei a trabalhar, fui aprendendo ao meu custo também e tive a família que éramos parentes aí. E foram muito dos meus amigos. Fui aqui que eu me criei e fui daqui que criei os filhos e pronto. Falei aqui só 6 meses que andei na tropa em Braga. Falei aqui, mas o resto da minha vida foi sempre passado aqui. Falei 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 aqui. Agora, fico contente por vencer. Por as peças a trabalharem em bom funcionamento e com que o cliente fique contente com aquilo que eu os faça. Naquele tempo eu tinha o Orbará, mas eles ultimamente vieram a exigir que pusesse um gradeamento aqui na frente da janela para poder tirar-me a escadinha. Eu disse, não, então não quero nada, não ponho gradeamento nenhum que não vai me tirar excepto que toda a casa. A CIDADE NO BRASIL